Pepebrava, 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 pepebrava tudo na Brasília dentro do loteamento Só pegaram o Oliveira, ajudaria mesmo Com o seu G3 dormir, estremecia o complexo Quando parava com os cria, só dava papo reto Querido por geral, bandido destemido Além de ser patrão, ele era nosso amigo É marca da BMW, era logo da empresa E papo do nenhum, ele abaixava a cabeça Vai em baixa, deixou a família cê vê Nós começamos a chorar quando nós lembra de você Maior saudade, mano, mas você deixou um legado E o bloco tá na pista E já montou o quadrado e se brestar É aço, é só deixar subir Bota, 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 bota os fuzil pro óculos Bota, 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 bota os fuzil pro óculos Quem gostei, 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 tem quem gostava do Jimim E se brestar é aço, é só deixar subir Bota os fuzil pro óculos, quem gostava do Jimim A tropa do Salomão tá com saudade Do Jimim, a tropa do Professor tá com saudade Do Jimim, a tropa do complexa Tá com saudade do Jimim e se brestar É, é só deixar subir Bota o Flamengo, tá com saudade do Jimim E a tropa do bota, 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 bota os fuzil pro Jimim Que saudade, que saudade, que saudade do Jimim Quem gostava do Alimenta, levanta a mão do Alimenta e levanta os fuzil pro óculos Divin, 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 divin Que saudade do Oliveira, porra! Eu quebrava tudo na Brasília dentro do loteamento Só pegar o Oliveira ajudaria mesmo Com o seu G3 dormiu, estremecia Pega a visão, Lucas famosinho no YouTube É outra parada e deu Bandido destemido Além de ser patrão, ele era nosso amigo É marca da BMW Era logo da empresa E papo do nenhum Ele abaixava a cabeça, vai e baixa Deixou a família cê vê Nós começamos a chorar quando nós lembra de você Maior saudade, mano, mas você deixou um legado E o Broco tá na pista E já montam o quadrado e se brechar É aço! É só deixar subir Bota, 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 bota os fuziopuocos Bota, 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 bota os fuziopuocos Bota os fuziopuocos Quem gostava do Jibim e se brechar É aço! É só deixar subir! Bota os fuziopuocos Quem gostava do Jibim e a trampa do Salomão tá com saudade do Jibim A trampa do Professor tá com saudade do Jibim A trampa do Complex tá com saudade do Jibim É aço! É só deixar subir! É aço! É só deixar subir! Porque a trampa do Flamão tá com saudade do Jibim Dibim, 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 dibim Que saudade do Jibim Que saudade do Jibim Que saudade do Jibim, porra!